Estamos juntos, esse aqui é o agricultor Nego, bom dia Nego Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem Jóia, Nego, eu estou vendo aqui o Nego, vamos lá, vamos resumir a história O Nego vai passar a tobata nesse teco aqui da roça dele, dali até aqui Só que, está tirando o capim né Nego? Isso O capim seco, por que? Por que? Porque enrosca nas inchadinhas, o senhor estava falando É isso, para não fazer aquela bucha debaixo das inchadas, não forçar muito Aí eu tiro esse mais, esse matinho aqui para ficar mais fácil para tombar Tá certo, Nego, podia tacar fogo também né? Também, podia tacar fogo também, mas peguei esse aqui para aproveitar Tá certo, vai aproveitar o capim seco Fazer uma caminha do bezerro Fazer uma cama do bezerro É Boa, e a gente vai acompanhar o trabalho do Nego aqui E tem uma novidade, deixa ele chegar com o tobata aqui que nós vamos saber dessa novidade Tobatão 16 Nego, esses daqui o senhor vai tirar também Esse daí, não, esse aí eu vou passar por cima do jeito que está aí Esse vai passar por cima, ele vai quebrar tudo Isso Esse aqui tem menos, é que aqui tinha um pouco mais né Aí eu, esse aqui eu tive que limpar, mas ali está pouco Tá certo E Nego, o que o senhor vai plantar aqui depois? Alface Vai plantar alface? Alface crespa Tá certo Tá certo Tá pronta a carrada Hoje vamos trabalhar com essa daqui Só basta os 16 cavalos Bora amigo E essa tem umas rodonas Tem, essa aqui é boa Essa aqui é boa que o serviço vende Tá pronta a carrada Tá pronta a carrada Tá pronta a carrada Tá pronta a carrada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ele põe embaixo Aqui tem um buraco Ó Passa ali Aqui tá desinchadinha O vaso aqui em cima Né E aí Tem um parafuso Que aperta ali E ele Prende Isso É uma chavinha Chavinha Aí Nega Aí o senhor Regula a altura dele Né Também É né Aqui os canteiros Você faz como Né Tem preferente Mais alto Mais baixo Como é que é Aí Tem um padrão Mais ou menos Um padrão Mais ou menos É Mais ou menos Aqui ó É Escanteiro nem muito alto Nem muito baixo Né nego É Nem muito baixo Aproveitando que o senhor Parou um pouco Nego O que o senhor tem plantado Aqui na sua roça Hoje Cebolinha tem bastante É Coinha de cebola e salsa Coinha de cebola e salsa É E daqui uns dias Alface É o famoso Cheiro verde Plantado aqui O tempo é todo Certo Posso dar uma olhada Nessa chave de partida Nego Mostrar pro pessoal Aqui ó E essa é uma chave de partida Do Tobata A manivela A manivela Oi Oi E essa é uma chave de partida E essa é uma chave de partida O nego deu uma engasgada Pra sair aqui, mas conseguiu sair O nego deu uma engasgada 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 O nego deu uma engasgada